É rapaz, tem jogador importante voltando no Fluminense Estamos vivendo uma era boa de notícias, né? E também nós vamos falar sobre Thiago Neves e a vontade que ele tem, rapaz Que vontade é essa? Você já deve saber Se não, fique até o final do vídeo que nós vamos discutir aqui Você aceitaria Thiago Neves de volta no Fluminense? Não precisa dar dislike no vídeo não, bota um comentário aí, beleza? Depois da pinheta a gente volta Alô, torcida tricolor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também a mais um vídeo É um prazer muito grande ter você aqui Se ontem nós começamos a notícia falando de desfalto para o jogo contra o Vasco Hoje nós vamos falar diferente, vamos falar de reforço, né pessoal? Que é isso que a gente quer no nosso Fusão Mas antes disso eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui nesse canal Nos ajude a tornar esse canal grande, assim como o nosso Fluminense é enorme Eu preciso da sua ajuda, então já se inscreve aí e já bota esse like, tá? Se você tem interesse em ganhar dinheiro com futebol e com a internet Tem um link na descrição do vídeo, então dá uma conferida lá Gente, olha só É notícia boa para nós tricolores, mais uma notícia boa, né? Que é... Iago está de volta Iago Felipe, depois daquela lesão do joelho Ele já treinou com bola e provavelmente vai voltar no jogo contra o Vasco A gente não sabe se ele vai voltar no time titular pela ausência do Martinelli Ou se ele vai ser apenas relacionado por estar voltando dessa lesão Ah, e é claro que nós temos que falar aqui em relação a essa lesão, pessoal É uma lesão difícil Mas sim, o DM do Fluminense conseguiu em tempo recorde Recuperar o jogador E isso nós temos aqui que parabenizar o DM do Fluminense Que conseguiu fazer essa ótima recuperação do nosso jogador Iago Felipe, um jogador que para mim se destaca muito no elenco do Flusão Um jogador que manda muito bem E eu de verdade acho que o Iago Felipe sim é um dos destaques, né? Do ano E eu espero que ele venha a ter continuidade Porque quando não foi Covid, foi lesão Mas para mim, na minha opinião Eu via ele como o primeiro substituto do Doge Mas hoje eu acho que o Martinelli está muito bem É bobeira mexer Só que o Martinelli provavelmente não joga contra o Vasco Porque sentiu um desconforto muscular no vídeo que eu gravei ontem Né, pessoal? Então é isso, gente Iago Felipe está de volta Vai ser relacionado Se vai ser titular ou não, a gente não sabe Para o lugar do Martinelli Eu entraria com o André, né? Gosto do André O Nascimento eu acho que não vai ter condições de jogo Por ter jogado na quinta-feira Então nós temos que ver aí Como que o Marcão vai ter Vai resolver esse primeiro problema que ele tem no time titular Que é a ausência do Martinelli Mas feliz demais, né? Poder contar com o Iago Felipe é sempre bom É um jogador muito voluntarinhoso Jogador que se dedica demais Tem uma velocidade Ele tem um passe interessante E estava se destacando, né? Mas vamos ver como que ele volta dessa lesão E como é uma lesão de joelho, pessoal Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado Deixar ele descansar um pouquinho Voltar no tempo dele Porque pode piorar É um troço muito chato Lesão em joelho Mas ele está bem Mas provavelmente ele estará no banco de reservas Contra o Vasco, né, pessoal? É isso aí Continuando aqui, né, gente? Falar que também Eu já disse em outro vídeo Mas é sempre bom reforçar Que John Kennedy Também treinou com os profissionais Junto com o Gabriel Treixeira E provavelmente os dois vão para o jogo Contra o Vasco E é reforço John Kennedy É claro que a gente tem que ter muita calma Com o jogador da base Mas na minha opinião O John Kennedy é uma das maiores joias Que nós temos E eu fico muito feliz Do Marcão já estar cumprindo a sua promessa Que foi abrir as portas E sim, gente Eu quero o John Kennedy Regularmente no profissional Não só agora Mas que ele já venha começar A treinar com o pessoal Ouvir uns conselhos do Fred Já vem entrando devagarinho Ganhando ritmo Vendo como é o profissional Porque a gente sabe Da diferença que tem Entre o sub-20 Sub-23 E o profissional Mas o menino Tem personalidade Joga muita bola Duvido que vai sentir alguma coisa E eu espero sim Que dê rodagem Para o John Kennedy Porque esse aí Tem contrato longo Então pode jogar A gente fica até mais tranquilo Né, pessoal? E vamos para a última notícia Desse vídeo Eu acho que vai dividir A torcida do Fluminense Rita Perrone, né? Que é um jornalista Que tem um canal no YouTube também Ele entrevistou quem? Tiago Neves Tiago Neves Que tem uma história muito grande Com a camisa do Fluminense, né? Ele foi finalista da Libertadores Marcando três gols E, meu Deus do céu Não me lembro daquele jogo Contra a LDU, não Mas A gente sabe Do carinho Que o Tiago Neves Tem pelo Fluminense E o carinho Que a torcida Também do Fluminense Tem com o Tiago Neves Não é todo mundo Nem todo mundo gosta Do Tiago Neves, né? Porque ele já jogou no Flamengo Tá bem? Isso tudo Mas de acordo com essa entrevista Foi perguntado Se ele queria voltar Para o Fluminense Tiago Neves disse que Abre aspas Para o Tiago Neves Fluminense É o clube que eu amo O que eu gosto Tem um carinho muito grande Tenho 35 anos Óbvio que dá No caso Dá para voltar para o Fluminense Como não? Tem gente jogando Daí até 45 A minha despedida Eu queria que fosse No Fluminense Então Tiago Neves Vai dizer que Ele queria o quê? Que a despedida dele A aposentadoria dele Fosse no Fluminense Eu vou deixar A minha opinião agora Eu sei que você já deve Ter deixado a sua Nos comentários Mas gente Com todo respeito Ao Tiago Neves Tudo que ele fez No Fluminense Mas olha Outro jogador Vindo com idade avançada Que já não está Produzindo grandes coisas Assim Essa é a realidade O Fluminense Vai pagar salário Muito alto Para ele poder Ter a vontade dele De encerrar A sua carreira No Fluminense Eu vou ser muito sincero Se ele quiser vir Com uma partida Para poder Finalizar a sua carreira Tudo bem Mas não O Fluminense Contratar o Tiago Neves Pagar salários A gente sabe que o salário Dele é muito alto Eu acho que fica Muito difícil E não dá Para a gente ficar Errando assim Porque a gente Tem uma renda A gente sabe que Dinheiro no Fluminense Não está fácil Para ninguém Então nós temos que Saber usar o dinheiro Não adianta ficar Contratando Por nostalgia Porque isso não funciona A gente vê o Fred Que apesar de ser Muito ídolo Apesar de a gente Gostar bastante dele A gente vê que Em campo em si Fred não Mostrou a que veio E sabe que o salário Dele é muito alto A única coisa boa Do Fred Ter retornado O Fluminense Foi o aumento Do sócio torcedor Que também já caiu um pouco Então eu acho Que a gente tem que ter Muito cuidado Em relação a isso aí Caso o Tiago realmente Ame o Fluminense E queira encerrar A sua carreira aqui A gente faz uma partida Despedindo dele No Maracanã E está show de bola Não precisa contratar O jogador Para finalizar A carreira dele aqui não Mas deixa a sua opinião Nos comentários Porque é muito importante E faz o seguinte Se inscreva aqui nesse canal Deixe seu like Você que chegou até aqui Um beijo no seu coração Fica ligadinho no canal Que sempre tem vídeo novo Para você Belezinha? Então a gente se vê No próximo vídeo E tchau Tiago Neves? Sério? Meu Deus do céu